Eu demorei para me acostumar com o azedinho da folha, mas depois que eu acostumei, não vivo sem. Eu sou a Gabi da Horta e hoje eu vou falar da rúcula para você. A rúcula é super fácil de cultivar, ela é bem rústica, ela dá o ano inteiro. Eu costumo usar metade da minha falange para fazer o buraquinho, é um buraco bem raso, bem raso, e eu coloco de quatro a seis sementes no buraquinho. Depois eu fecho. Depois de 10 a 15 dias, ela já vai ter o brotinho e você já pode transplantar ela para um vaso ou para um canteiro. Você deve adubar a terra depois de 40 dias do plantio. Essa rúcula aqui, ela está com 20 dias. E se você passar ela para um vaso maior ou para um canteiro, com mais 20 dias você já pode colher ela. Se você quiser, você pode comer baby rúcula também, que essa aqui já é uma baby rúcula. Ela é super azedinha, super nutritiva e você já pode comer. E o legal da rúcula é que se você corta direitinho ela, dois dedinhos do solo, o solo é a terra, e você corta. Você pode cortar tudo ou você pode cortar por folha, que é como eu faço na minha casa. Porque aí você tem mais tempo o teu pé de rúcula, mais fresquinho, porque quanto mais perto da colheita você comer, mais nutrientes tem a rúcula. Colher no máximo com 40 dias, porque depois desses 40 dias, ela começa a ficar fibrosa e amarga. E a rúcula, ela não é amarga. Muitas vezes, quando você compra ela num supermercado e ela está amarga, é porque ela provavelmente já passou do ponto de colheita. A rúcula é super antioxidante. Ela é riquíssima em vitaminas, também proteínas e sais minerais. Além disso, ela é uma super aliada ao alface nas saladas. Legenda por Sônia Ruberti